Fala pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho e hoje aqui em Rept eu tenho uma dica sensacional pra dar pra vocês, ó. E notem aqui que eu tenho mais animais agora aqui no meu barco, né? E o animal que eu mais tenho aqui agora, que eu peguei, digamos assim, né? O que eu mais tenho aqui é galinha, né? Mas eu peguei um outro animal aqui, ó, que é a ilhama. Esse animal aqui, ó. Agora eu tenho dois aqui, ó, desse lado e um do outro. Peguei aqui também uma cabritinha aqui, ó. Mas a questão é, por que que eu peguei ilhama, mano? Por que que eu peguei esse bicho pescoçudo, ó? Eu tenho esse outro aqui do outro lado. Antes eu tinha um só de cada lado. E essa ilha aqui eu parei nela e vi se tinha mais desse animal e tem mais dois nessa ilha. E eu vou coletar, eu vou coletar eggs, vou capturar eggs. Por quê, gente? Com esse animal vocês conseguem fazer com muito mais facilidade, muito mais fácil, esse item aqui, ó. Que é o cubo de lixo. E tem esse que é essencial pra gente upar o nosso trade, mano. Pra gente ir lá e comprar vários itens. A gente tem que fazer esse cubo de lixo aqui. E fazendo esse cubo de lixo aqui só com madeira, plástico, sucato, esses itens que a gente pega pela rede aí de pesca. Meu, não tava dando certo. Eu tava gastando muito material, mas muito material mesmo. E tava ficando sem material pra construir meu barco, mano. Eu não tava conseguindo mais acumular material pra construir meu barco. Mas agora com esse animal aqui, ó, a gente consegue construir muito cubo de lixo. Porque com duas lãs, ou seja, a cada dois animais desse, você faz um cubo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, fazendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu negocinho de tosa. A minha tesoura de tosa. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá... Eu tinha guardado ela por aqui. Tá aqui, ó. Peguei aqui minha tesourinha de tosa. Você faz aqui, ó, a sua tesoura de tosa, que é super fácil de fazer. E isso aqui é assim, mano. Eu recomendo pra você o seguinte. Liberou os animais. Liberou a grama aqui, ó. E liberou a tesourinha aqui, ó, de tosa. Não perde tempo. Já pega a sua grama aí, ó. E começa a coletar lã e guardar. É só você vir nela aqui, ó. Ó. Já coletei uma lã. Vem na outra. Aperta nela aqui, ó. Coletei outra lã. Vou aqui do outro lado. Vou pegar uma outra aqui. Lembrando que a cada dois aqui, ó, você faz um cubo, ó. Por isso que eu vou coletar mais dela. Tem mais duas aqui, ó. Tem uma andando ali e tem outra lá. E eu vou no trade também, que tá lá em Simão. Eu vou ter que matar a águia, né? Porque eu acho que a águia não vai deixar a gente ir no trade direito. Mas, beleza. Tranquilo. Ó. Eu tô aqui, ó, com três lãs. Tá vendo? Bora descer lá no reciclador. Eu vou construir mais dois recicladores aqui na frente também. E vou deixar o reciclador aqui do lado já dos animais, mano. Porque eu vou fazer muito desse cubo agora. Você tá maluco? Depois que eu descobri isso aqui, velho. Olha só. Eu vou colocar, ó. Tá vazio, tá? Ó. Esse resto de item que mostra aqui dentro de sucata é só animação. É só... Faz parte do desenho dele mesmo, mas tá vazio, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei um. Coloquei dois. E olha lá. A máquina já começa a funcionar. Gente, isso aqui é muito roubado. Vocês não têm noção. Duas lãs, você faz um cubo. Agora é só deixar ela fazendo aí, ó. Ela massacrando aí, ó. Essa lã. Até ela fazer o cubo. Enquanto isso, já preparei aqui, ó. Tô com quatro munições e a arma. Deixa eu mudar as coisas aqui de lugar. Vamos lá buscar aquelas outras duas e gamas. Deixa eu beber uma água aqui, ó. Vou buscar as outras duas. Porque, mano, quanto mais e gama você tiver agora, mais cubo você faz. E quanto mais cubo você faz, mais item você vai poder comprar no trade, velho. Essa é a questão. Essa é o X da questão. Vocês vão conseguir comprar muito item no trade. Bom, eu tô aqui, ó. Ai, cara. Nossa, tô me dando lascado agora. Eu tô aqui, ó, com quatro munições e o meu lançador aqui, ó, de munição. Ele tá bem no finalzinho de vida. Vamos ver se vai dar, mano. Pra eu coletar essas outras duas e gamas que tem aqui. E uma delas é rara. Eu não tenho ainda uma delas aqui. Eu vou começar por ela, mano. Cadê ela? Eu vou tentar pegar a rara aqui primeiro. Cadê? Ó. Essa aqui, ó. Essa é uma das raras. Vamos lá. Mano, eu não posso errar, velho. Eu tenho quatro tiros. Eu tenho mais três pólvoras lá pra fazer munição. Ó, a outra normal e a rara aqui, ó. Vem. Ai, ela veio de frente, mano. Aí, ó. Beleza. Pega ela. Ai, caramba. Peguei, mano. Peguei uma rara. Eu tô com três lá que não são normais, né? A outra que tem aqui é normal também, mas eu vou pegar. Eu quero pegar todas, mano, pra completar a coleção das raras, velho. Ó, aqui já peguei mais uma. Vamos colocar ela lá. Colocando ela, eu já consigo pegar mais uma lã dela já. E aí, assim, ó. Virou o dia. Eita, mano. Virou o dia, você já pode coletar a lã de novo. Nossa, a água tá invadindo tudo aqui, mano. Você tá maluco? Nossa senhora. Deixa eu ver aqui, ó. Esse lado tem dois, esse lado aqui só tem uma, né? Vou colocar mais uma aqui. Olha aí, ó. É diferente das outras, ó. Agora, se não me engano, são três, mano. Só falta mais uma pra eu inter todas, né? Vamos descer lá e pegar outra agora. Vai. Aí. Aí eu vou construir mais dois daquele reciclador aqui, ó. Bem beirando ali, onde ficam meus animais, mano. E aí a gente já faz tudo que a gente conseguir aqui, ó. De cubo de lixo. E eu vou subir lá no trade. Já pra comprar o quê? As minhas iscas, né? Vou comprar minhas iscas lá. Porque a próxima etapa agora, mano, é a gente upar o trade até o máximo. Aí a gente compra as iscas, pesca uns peixes aí e vende lá pra upar. Vai, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui, mano. Tô com três munição. Vem, 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 vem. Aí, foi. Nossa, eu sou bom demais nesse negócio, mano. Tá maluco? Aí, peguei mais uma, mano, ó. Mais uma. Olha o tamanho do bicho. Mano, olha o tamanho do bicho na mão dele, velho. Nossa, isso aqui é enorme. Top. Mano, essa dica vale o seu like. Fala aí. Já deixa o like no vídeo, mano. Porque essa dica aqui é muito top. Meu, você liberando a gama aqui, ó. Já pega as gamas, mano. Começa aí a cuidar delas, aí criar elas. Pra você coletar lã e fazer muito desse cubo de lixo. Então não, não esquece. Então não, não esquece. Já deixa o seu like nesse vídeo aí. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal pra você não perder nada de heft e outros jogos de construção e sobrevivência que eu trago aqui, hein. Então, ó. Já deixa o like aí e se inscreve. Eu vou deixar lá onde, mano? Eu vou deixar. Ah, vou deixar lá desse lado aqui, vai. Porque do outro lado tem um monte de bicho grande. Ó, deixa eu aqui. Beleza. Top. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó, vamos descer lá pra ver se já terminou de fazer o meu cubo de lixo. Que eu tenho certeza que já terminou, né. Demora um pouquinho. Mas eu acho que já terminou. Deixa eu ver aqui. Eu acho até que eu vou tirar essa máquina daqui e vou subir lá pra cima, mano. Olha aí, ó, meu cubo de lixo, ó. Viu só? Já fez aqui, ó. E olha o que eu falei pra vocês. Lá dentro, aquele restante de lixo que mostra lá, é só o desenho da máquina, tá? Deixa eu coletar aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou subir essa máquina lá pra cima. Eu vou deixar ela do lado, mano. Do lado lá dos meus animais, ó. Deixa eu coletar ela aqui, ó. Porque eu não vou mais usar meus itens aqui não, mano. Talvez mais pra frente eu até construa mais aqui. E o excedente de item aqui, de plástico, de pedra, eu até coloque aqui pra transformar, né. Pra transformar em cubo. Mas por enquanto eu não tenho essa intenção. Eu vou deixar uma aqui, ó, desse lado. Ó. Bem no meio, deixa eu ver. Onde é o meio aqui? É, bem aqui, ó. Vou deixar uma aqui desse lado. Assim. Deixa eu pegar uma bateria boa pra ela aqui, ó. Colocar essa aqui pra carregar. Pegar a outra aqui, ó. Vou colocar uma bateria boa nela. Beleza. Agora eu vou construir mais uma dessa aqui. Mas antes deixa eu dormir ali, né. Porque ninguém merece, mano. Ficar no escuridão aqui não dá, né. Deixa eu dormir aqui rapidão. Aí, beleza. Já dormi. Deixa eu comer uns ovos aqui. Tô comendo muito ovo, mano. Galinha é muito importante aqui no jogo também, viu. Pra quem não sabe, o ovo, ele é um dos melhores itens aí pra você fazer combustível, mano. Ó, agora eu vou construir mais um desse aqui ali do outro lado. Deixa eu ver aqui o que eu preciso pra construir aqui, mano. O reciclador, barra de metal, parafuso, placa de circuito e plástico. Ah, tá de boa, mano. Placa de circuito, eu acho que eu tenho os itens pra fazer. Deixa eu ver. Placa de circuito aqui, eu preciso de... Gosma de videira, cobre e plástico. Deixa eu ver se eu tenho cobre aqui. Cobre eu tenho, ó. Já pega aqui, ó, o ferro. Já pega aqui parafuso. O plástico, pega aqui o plástico. E precisa de mais o quê? Gosma. A Gosma eu tenho por aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer uma placa de circuito. Mano, aliás, deixa eu fazer mais uma. Duas. Aí, ó. Fiz duas placas. Três placas de circuito. Que já vou deixar no jeito aqui pra quando eu for fazer mais, mano. Beleza. Agora deixa eu ir aqui, ó. Vamos fazer a recicladora. Falta o plástico, né? Porque eu gastei tudo. Deixa eu pegar aqui. Faz a recicladora. Mano, dá pra fazer mais duas recicladoras, hein? Deixar quatro aqui, ó. Fazer mais uma. Mais uma, ó. Três. Aí, ficou duas de cada lado. Não, perfeito. Duas de cada lado. Vamos lá colocar. Nossa, eu tava pensando nisso mesmo, hein? Fazer duas de cada lado. Deixa eu colocar. Eu vou colocar, deixa eu ver. Eu vou colocar ela aqui, ó. Mais próxima aqui da porta, né? Ó. Coloquei duas aqui. E agora eu vou colocar duas aqui, ó. Boto uma no meio. Aí, às vezes, dá uma bugada aqui pra você selecionar, mano. Aqui, ó. Uma no meio. E a outra aqui assim. Beleza. Aí, ó. Coloquei as duas. Agora só falta três baterias. Nossa, será que eu tenho mais cobra pra fazer bateria? Deixa eu ver, mano. Pera aí. Se eu não tiver, eu vou ter que pegar as baterias reservas. Ó, aqui tá tudo sem bateria. Deixa eu ver aqui. Cobre. Nossa, eu tenho cobre, mas pra derreter, mano. Deixa eu ver aqui. Pra fazer bateria, quanto que eu preciso? Vou fazer a bateria velhinha mesmo, mano. Fazer a bateria boa, não. Ah, é um cobre, mano. Uma barra de cobre pra fazer. Ah, eu vou derreter isso aqui rapidão, velho. Deixa eu colocar aqui pra derreter, mano. Eu coloquei aqui pra fazer pólvora, né? Eu acho que já tá pronto. Aí já tá pronto, ó. Vou colocar o cobre aqui, porque aí eu faço bateria. Que, aliás, eu preciso fazer um monte de bateria. Eu devia ter feito bateria antes, né, mano? Deve ter feito qualquer outra coisa aqui, ó. Deixa o cobre derreter aqui pra fazer as baterias que faltam lá. Aí, beleza. Já ficou pronto aqui, ó. Deixa eu pegar todo o cobre aqui e já colocar mais aqui pra fazer, né, ó. Que eu vou fazer um monte de bateria depois. Tá certo que a outra bateria de titânia é bem melhor, né? Eu não construí nenhuma dela ainda. Ó, deixa eu fazer aqui. Eu preciso de uma, duas, três. Aí, beleza. Ah, faz quatro aqui, ó. Ó, se tivesse mais um pouquinho de plástico, fazia cinco. Eu já deixava outras de reserva lá. Deixa eu pegar o plástico aqui. Ó, não precisa nem pegar já. Daqui mesmo vai, ó. Beleza. Nossa, fiz um monte de bateria, mano. Agora eu vou colocar lá em cima as baterias. Vamos colocar aqui. Todas elas aqui, ó. Isso aqui vai dar bom demais, ó. Coloca aqui. Beleza? Faz o seguinte, ó. Abre espaço aqui. Coloca as outras baterias aqui, que eu vou deixar todas elas aqui em cima de uma vez só. Coloca duas aqui, ó. Uma aqui. Outra aqui. Aí eu vou colocar mais uma aqui, ó. Aí só vai faltar mais uma, que aí acaba essas quatro. Eu venho aqui e troco por essas quatro. Aí essa outra aqui eu vou deixar do outro lado. Pra ficar três de cada lado certinho, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei porta aqui, não sei pra que, né? Porque eu só pulo ali, mano, ó. Talvez eu vou passar aqui e eu pulo. E agora o que a gente faz, mano? A gente pega a nossa tesoura de tosa. Olha só, pega ela aqui. Bota aqui. Agora a gente vem aqui e pega toda a lã, ó. Vou pegar a lã desse aqui. Não importa o tamanho dele, sempre vai vir uma lã, tá, ó. Ó, deixa eu colocar a lã aqui, ó. Já tô com três, ó. Aqui, ó. Quatro. Beleza? Agora vamos ali do outro lado. Que aí eu vou colocar tudo de uma vez aqui pra fazer, mano. Ó, pega aqui. Cinco. Seis. Olha aí. E eu vou atrás de mais de gama, mano. Quero nem saber. Eu vou encher isso aqui de bicho, mano. Essa área tá pequena ainda aqui. Eu vou deixar maior ainda isso aqui, ó. Agora a gente pega a lã aqui, mano. E olha que maravilha. Coloca uma, duas. Uma, duas. Mais duas aqui. Acabou, mano. Ó, tá vendo? Acabou. Eu tenho que ter mais duas gamas pra completar aqui, ó. Quatro máquinas. Tá vendo? Aí, olha só. Tudo funcionando. Só aqui já vai me dar três cubos, mano. Três cubos aqui, ó. De lixo. Rapidão. E aí, como é que funciona isso aqui, ó? Assim que crescer o pelo de novo, você vem aqui, coleta o pelo dela, a lã, e coloca aqui, mano. Mano, isso aqui dá muito cubo, mano. Dá muito cubo mesmo. Deixa eu esperar isso aqui terminar. Vamos subir lá no trade, mano. E olha aí, ó. Já ficou pronto aqui, ó. Os três cubos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei mais um. Deixa eu colocar os cubos aqui, ó. Já tô com cinco cubos, ó. Vou pegar os outros aqui, ó. Mais um. Mais outro. Fácil, fácil. Sete cubos, muito fácil. Agora, você imagina, você vem aqui, ó, e coleta um monte de gama. Coloca, sei lá, mano, seis de cada lado aqui, mano. Eu vou colocar um monte aqui, mano. Mas eu vou fazer um monte desse cubo, mano. Um monte mesmo. E aí, o que que você faz? Uma vez que você pega esse cubo, é só subir lá no trade, mano. E toda ilha, assim, ó, tem um trade, tá? Deixa eu subir no trade daqui. Ai. Eu vou tentar subir sem matar a águia, mano. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque se eu matar a águia aqui, vai demorar pra caramba, mano. E a única coisa que eu queria dessa iga mesmo, era o... Conseguir as igamas. Eu passei em várias igas. Não tava achando igama nem a pau, mano. Nem a pau. Na verdade, eu nem terminei de jogar essa iga. Eu só entrei nela aqui e já vi que tinha duas aqui, mano. Pode ter mais nessa iga aqui, ó. Eu tô trazendo arma? Tô. Ó, tô trazendo arma e tem dois tiros. Pode ser que tenha mais, tá? Eu já encontrei iga que tinha mais animais ainda, mano, ó. Ali já tá, ó. Quem tá ali, ó. Cara, já tá aquele porco ali. Eu sei que o trade tá lá em cima porque eu vi no binóculo, tá? Então eu vou ter que subir lá em cima. E vamos subir aqui daquele jeito, mano. Sempre olhando tudo. Porque pode ter mais animais aqui espagados, mano. Vamos olhando tudo. Essa iga aqui é uma iga boa, hein? Essa iga aqui é uma das melhores igas, mano. Essa iga autona pra cacete. Assim, ó. É muito boa. Ah, mano, lá vem essa águia, velho. Meu Deus do céu. Eu não tô com paciência de matar você hoje, não, mano. E, ó, mano, se liga aqui. Eu tô subindo lá no trade. E olha o que que tem aqui. Tem outra igama, mano. Nossa, mano. Essa aí é top demais, velho. Bora tentar pegar ela. Nossa, fora que a águia tá aqui em cima. Eu tenho um tiro só. Ah, eu tenho dois. Aí, deixa a águia atacar primeiro. Cadê essa águia, velho? Ai, ai. Aí. Beleza. Agora eu tenho que pegar a igama. Cadê ela? Cadê ela? Tá ali, tá ali. Vai, 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 vai. Pega de prima. Olha o trade lá, ó. Olha o trade lá em cima, mano. Aí, não tinha pra onde você correr, não, mano. Nossa, que top, velho. Mais uma, mano. Nossa, bora levar ela lá. Depois eu subo aqui, mano. É bom que eu já durmo, porque amanhece. Nossa, mano. Peguei mais uma. Ai. Mano, você tem noção? Tinha três igamas aqui nessa iga, velho. Três. Cadê meu barco, mano? Não sei pra que lado meu barco tá, velho. Deixa eu ir descendo aqui, escorrer. Ai. Mano, eu acho que vai dar ruim isso aqui. Vai, escorrega na parede. Vai, 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 vai. Aí, beleza. Bora levar isso aqui pro meu barco. Nossa, mano. Consegui três em uma iga só. Nice. Top. Demais, mano. Nossa, velho. Aí, bora. Cheguei aqui num barco já, mano. Bora colocar mais essa e gama lá. Mano, eu não sei porque eles não colocaram, tipo assim, ovega. Porque a gente conhece lã. Pegou ovega, né? Eu não sabia que gama dava lã, mas... Colocaram aqui, né? Esse animal, então tá bom, né? Ó, eu vou deixar ela desse lado aqui, vai. Vou deixar desse lado aqui também. Aí. Nossa, mais uma. Já vou... Não vou perder tempo, né? Vou pegar a lã dela. Deixa eu ver, ó. As outras já cresceu a lã de novo, ó. Já dá pra coletar de novo a lã das outras. Ó, ó. Se liga aí. Mano, nossa, é muito rápido, cara. Virou aqui a noite e você já consegue coletar mais. Eu preciso colocar mais lâmpadas aqui, né? Pra poder enxergar melhor, mano. Deixa eu coletar aqui. Ai, quebrou meu negocinho. Eu tenho que fazer outro. Não, beleza. Deixa eu dormir ali, mano, pra ficar de dia. E aí a gente... Né, deixa eu deixar isso aqui já fazendo, né? Colocar dois aqui. Dois aqui. Sobrou um. Deixa eu colocar esse um aqui já no jeito, ó. E deixa eu dormir lá pra gente voltar lá no trade, mano. Beleza. Acordei aqui, ó. Deixa eu comer minhas batatas, mano. Deixa eu ver. Ficou pronto aqui, ó. Enquanto eu dormir? Deixa eu ver... Não, tá fazendo ainda, ó. Tá fazendo. Vou fazer o seguinte, mano. Tem mais... Ah, não. Tem mais uma só, né? Deixa eu fazer outra tesoura aqui pra mim. E aí eu vou esperar essas moedas aqui ficarem prontas. Porque aí eu já vou lá de uma vez, né? Já vou lá com todas as moedas lá e já compro tudo que tiver no trade de uma vez só, mano. Tudo assim, as iscas, né, mano? Deixa eu ver aqui. Pra fazer o negocinho de tosa, é bem simples, mano. Ó, a gente precisa de uma dobradiça, duas sucatas e uma barra de metal. Facinho. Aqui já tem dobradiça? Não. Cadê minhas dobradiças aqui, ó. Pegar a dobradiça aqui. Ó, já vou criar mais um aqui, ó. Deixar aqui no jeito. Mano, eu vou criar duas. Vou deixar duas guardadas. Porque, mano, eu vou usar muito isso aqui. Mas muito mesmo. Guarda dobradiça. Beleza. Deixa eu subir lá e pegar a outra lã que sobrou, mano. Sobrou uma lã ali, ó. Mano, essa dica aqui é top demais. Madeira, plástico. Você usa um monte pra fazer esse cubo de metal, mano. Mas um monte. Ó, aqui já peguei. Beleza. Esse cubo de lixo, né? Cubo de metal. Cubo de lixo. Ó, deixa eu colocar ela aqui. Beleza. Agora eu vou esperar ficar pronto isso aqui também, né, meu? Espero ficar pronto, aí já vou lá. Já vou lá e compro. Até que eu tô aqui com sete. Eu não lembro quanto que é as iscas, mano. Ah, eu acho que eu vou subir assim mesmo. Depois eu venho aqui e pego tudo. Só pra vocês verem mesmo e finalizar, ó. Deixa eu pegar minha água aqui. Eu vou encher de água e vou subir lá no trade, mano. Deixa eu pegar a água aqui, ó. A gente encheu os dois. Beleza. Bora subir lá no trade logo. Já pra gente comprar as iscas lá, porque eu não lembro o preço que tá a isca, mano. Quantos cubos a gente precisa pra pegar a isca? Só sei que agora pra gente upar aqui, mano, o nosso trade vai ser facinho, mano. Eu vou upar pra caceta. Nossa, eu vou upar muito aqui meu trade agora. Bora subir lá, mano. Rapidão. Aí, bora chegar aqui no trade, mano. E agora toda ilha tem esse trade, tá? Toda ilha tem o trade, mano. É só você caçar ele aí que você acha. O problema é essa águia aqui, né? Que vai ficar em cima da gente aqui, cacetando a gente, mano. Eu não sei se ela vai conseguir me pegar aqui se eu ficar dentro do trade, mano. Deixa eu pegar essa caixa aqui, né? Que eu não sou besta. Aí. Ó, eu acho que a águia... Parou? Eu acho que ela não vai vir, não. Beleza. Agora é só a gente subir aqui, ó. Por via das dúvidas aqui embaixo do tegadinho. Mas eu acho que a águia não vai vir mais, não. Ó, deu um sossego pra gente. Vamos acessar aqui o trade, ó. E olha aí, ó. A gente vai comprar isso aqui, ó. Isca de pesca simples. E olha só, mano. Nossa. Um cubo só de lixo, velho. Um único cubo de lixo você consegue comprar. Ou seja, eu tenho sete cubos aqui, ó. Em estoque aqui dessa isca tem cinco. Então eu já consigo comprar os cinco aqui, ó. Vou comprar um, dois, três, quatro, cinco. E sobrou dois cubos aqui pra mim. Aí o que eu faço? Eu vou pra outra iga e compro mais aqui, ó. Dessa isca. Aí com essa isca aqui a gente pesca alguns peixes e tudo mais. E a gente vai subindo aqui, ó. A reputação aqui do nosso trade. Eu vou trazer um vídeo aí mais pra frente aí. Falando sobre a reputação do trade aqui, ó. Como subir a reputação do trade mais rápido e tudo mais. Então, ó. Não perde tempo, hein. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like. Porque, ó, esse vídeo aí vai ser muito bom pra vocês, viu. Vai ser bom demais, mano. E, ó. Aqui na primeira. Deixa eu ver aqui, ó. O que dá pra comprar? Ah, eu devia ter... Trago minha moeda de troca, mano. Mas a moeda aqui eu só tenho três lá, mano. Não ia dar pra comprar, ó. Mas aqui, ó. No nível um, ó. Tem um guarda-roupa pra comprar que eu quero. Tem a bússola, a corneta. Tem receitas. É, na verdade eu ia comprar tudo aqui, né, mano? Eu ia comprar tudo. Mas no nível dois aqui, no três, tem coisas bem da hora aqui pra gente comprar, mano, ó. Tem até diagrama. Nossa, mano. Isso aqui vai ser top demais. E eu quero muito liberar aqui o T3, é lógico, por conta do minério de titânio. Tudo agora vai minério de titânio. E agora, se eu chegar aqui e comprar, vai ficar muito mais fácil do que eu ter que ficar procurando minério de titânio no chão, mano. Bom, gente. Mas foi isso aí, ó. Foi essa a dica que eu tinha pra dar pra vocês aqui, ó. De como... Ai, ai. Nossa, mano. Fica bem aqui embaixo, porque senão o bicho vai querer me pegar aqui, mano. Essa foi a dica, mano, que eu tinha pra dar aqui pra vocês de como conseguir aí, ó. Muito cubo de lixo de uma forma muito fácil aí, ó. Com lã. Com a lã, mano. E a gama aí, e aquela... É, a terra com grama desbloqueia muito no início do jogo. Então, assim que você desbloquear a grama, já vai capturar aí umas ligamas aí, ó. Pra você tá já acumulando aí a sua lã, né? Pra você juntar bastante lã pra você fazer o cubo de metal, tá? Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí e se inscreve se você não for inscrito no canal. E eu espero vocês aí... Ai! Num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Nossa, mano. Eu tô quase morrendo aqui, velho. Eu tô tomando um monte de porrada na cabeça. Isso é louco. Deixa eu sair daqui, mano. Vambora. Eu tô pegando a caixa aqui do Flamengo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí